Aumento do custo da tal bandeira vermelha. Eles falaram, nossa bandeira jamais será vermelha. Agora, a bandeira vermelha da conta de energia elétrica, eles aumentaram 52%. Isso vai impactar enormemente na conta de luz, principalmente das famílias. Vai aumentar a inflação, vai impactar na conta dos comércios, vai impactar na conta de empresas de serviço, indústrias, empresas da agricultura. Ou seja, é altamente inflacionário. Estão aumentando essa bandeira vermelha porque o objetivo deles é reduzir o consumo de energia. Os lagos das hidrelétricas, as represas que geram energia elétrica, estão secos. Eles não se prepararam para essa situação. Não prepararam absolutamente nada. Então, eles querem que o brasileiro consuma menos. E, ao invés de ter coragem de organizar uma situação onde se reduz o consumo de energia, eles querem aumentar o preço. Aumentar o preço da energia. Aumentar o preço da energia.